Porque rap é movimento que o cara tem que cantar o que ele vive, entendeu? Por isso que o rap, ó, se liga, se liga, peraí, 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 por isso que o rap tá no estágio que tá hoje, por isso que o Cascão tá parando e vai deixar só o Zequinha, porque o Zequinha consegue ser isso aí que cê falou, o Zequinha fuma maconha, bebe esse uísque falsificado, vai pro baile funk curtir, cê acha que eu vou falar pra ele que ele não deve? Não, eu sou obrigado a respeitar o tempo de vida dele, ele é meu filho, eu respeito, só que eu tenho meus princípios, não tem? Então vou te dar um exemplo que já aconteceu, o Zequinha chegou na minha casa 3 horas da manhã, rolando no chão com dor na barriga, gastrite, ah, pai, me leva no hospital, falei, cala a boca, demônio, estou piso na sua cara, falei, minha casa é lugar de paz, eu tava com você no baile, cheio no rabo de álcool, não tava, né? Então, some daqui ou liga pros seus amigos, o amigo dele foi buscar pra levar pro hospital, sabe o que eu falei pra ele? Já orei, se morrer eu pago dois mil e enterro, e aí, sabe por quê? Porque é muito fácil o Cascão ser radical pros de fora, mas eu não, sou radical nem do meu.